Bom, a Sandy, ela é muito meiga, muito doce e muito perfeccionista também. Gosto de arrumar as minhas coisas do jeito que eu gosto, tim-tim pro tim-tim, no mesmo lugar sempre, eu gosto. É, uma coisa que eu tenho, assim, mas não sei. Agora o Ju, ele é... O Ju é muito brincalhão, eu acho que ele é de bem com a vida. Adoro fazer todo mundo rir, acho que é uma coisa, uma qualidade minha que... Natural.